Música 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 da África, uma África unida, sem polêmica, de Bordeaux, de Kufa, e Mala Polunga, com a guitarra e a voz, para aumentar a unidade, a fraternidade entre nós, uma fuga de nacionais, de Génération, de Bordeaux, de Kufa, Alistair, é a família, Cameroon, Côte d'Ivoire, eu te digo, é a família. Jô! 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 Ce que dit rendu entre les choppions, la que je le traduis, il est en train de dire que l'Africa resterá une. Nós não vamos nos separar Só para um jogo Nós não vamos fazer Que a fruta de Deus mal Quando diz-me Camus É a fraternidade Quando diz-me Camus É a fraternidade Quando diz-me Camus É a fraternidade Quando diz-me Camus A fraternidade Camus 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 A fraternidade M diz-me Ami A vida mais A vida mais A vida mais A vida mais